Fala pessoal, começando aqui o nosso primeiro podcast, Jacó Júnior, começando o Jacó Júnior Podcast. Estou muito feliz de estar começando esse novo projeto. A gente vai sempre bater um papo legal com um convidado especial, falar sobre a vida, falar sobre Deus, falar sobre sentimentos, emoções. Vai ser sempre um encontro muito especial, todo sábado, meio-dia, ao vivo aqui no meu canal do YouTube, Jacó Júnior TV. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor, curta, compartilhe essa transmissão para a gente chegar mais longe, alcançar mais pessoas com esse bate-papo especial. E também ao vivo pela Melodia FM 100,5. Alô, você ouvinte da rádio Melodia FM. Prazer estar com você nesse momento especial. E eu quero apresentar esse primeiro convidado, que eu penso que não poderia ser outra pessoa do que essa pessoa que está aqui na minha frente, que vocês já vão ver, que é o pastor Jacó Vieira, o pastor Jacó Vieira, que é pastor-presidente da Igreja Missionária Central de Maringá. Mas, por acaso, por coincidência, também é o meu pai. Seja bem-vindo, pai. Seja bem-vindo, pastor Jacó. Muito boa tarde, muito boa tarde, Jacó Júnior. Boa tarde a vocês, que estão linkados conosco através do YouTube, também da 100.5 e das outras redes sociais. É uma alegria, pastor Jacó Júnior, também, meu filho. É uma alegria estar com você aqui, pra esse bate-papo descontraído. É isso aí, olha. A proposta desse podcast é a gente bater um papo bem informal, assim, não é uma entrevista que eu tenha um roteiro de perguntas ou qualquer coisa do tipo. O intuito mesmo é a gente conversar como se a gente estivesse lá na sala da tua casa, quando a gente tá reunido lá, batendo um papo sobre tantos assuntos, né? E até quero incentivar o pessoal que tá nos ouvindo, ou nos assistindo também pelo YouTube, que lá no YouTube, entra lá no YouTube, se você tá em alguma outra rede social, e manda a sua pergunta, porque eu tenho aqui uma equipe que vai tá pronta pra mandar aqui as perguntas pra gente ir interagindo com o público também. Mas, eu penso assim, ó, as pessoas em geral, elas conhecem a figura pastor Jacó, já de longa data, aqui na cidade de Maringá. O pastor Jacó, escritor de livros, o pastor Jacó que tinha programa na rádio, que ainda tem programa na rádio, que apresentava o programa Viva Melhor, o pastor Jacó que perdeu a esposa lá em 2001, e tantas outras coisas, né? Mas e o ser humano Jacó? Tanto que eu quero agora até pedir licença pra te chamar de pai, pra gente ficar mais informal. E eu queria sim, pai, que você contasse um pouquinho quem que é o Jacó, o ser humano Jacó. Bom, eu sou um camarada desde menino sonhador. Sonhador, menino que teve que passar por situações muito difíceis, superar momentos, superar angústias, dores, fazer um trajeto difícil, né? Um trajeto bem difícil mesmo que a vida traçou pra mim, ou Deus permitiu, ou Deus definiu isso. Tem vários aspectos que a gente pode inclusive conversar, mas eu acho que talvez a palavra que mais me definiria seria sonhador. Bom, eu como seu filho, eu conheço bastante a tua história, já ouvi muitas histórias, né? Mas o pessoal que tá nos ouvindo, nos assistindo, não conhece. Contextualiza um pouquinho pra gente assim, como que começou a tua história, tua família, tua origem? De onde você veio? É, eu nasci aqui pertinho de Maringá, em Aquidabã. Em Aquidabã, num sítiozinho ali em Aquidabã, que faz parte de Marialva, né? E depois mudamos pra São Luís, que fica a sete, oito quilômetros, acho que nem isso, distante dali, e acabamos chegando em Maringá, na Vila Operária. Ali na Vila Operária, nós passamos por momentos muito difíceis, muita pobreza, né? Morávamos ali na Travessa Botafogo, lugar de... é uma favelinha, né? Era uma favelinha que tinha ali. A gente pagava aluguel, mas era uma favela. E foi ali que a igreja missionária de Maringá chegou, né? Pra dar a nós alimentos, Bíblia. E assim foi quando eu comecei a aprender a sonhar. Quando eu tive contato com a igreja, tive contato com Jesus, teve contato com a Bíblia, nas histórias, e a minha vida começou, minha mente começou a fervilhar, né? A sonhar, a acreditar que era possível mudar a realidade que eu tava inserido. Foi assim, foi por ali. E como que foi assim? Porque, bom, vocês eram muito pobres, né? Você sempre conta isso, que vocês eram... você até fala que é miserável, né? Que a casa que vocês moravam, uma certa época, era até de papelão, né? Morava, dormia em cama de... como que fala? Você sempre diz lá um... Colchão de palha. Colchão de palha, que às vezes tinha que ficar arrumando os carôs da espiga de milho, que às vezes passava uma outra, né? Mas eu sei que vocês não eram cristãos nessa época, né? Quando os missionários chegaram, né? Com a palavra de Deus. A gente achava que era cristão, né? A gente achava que era, assim. É... Minha família, todos nós, a minha mãe... Pode puxar assim um pouquinho mais, se quiser, assim, o microfone pra... Eu não quero... eu não tô querendo puxar pra não ter problema com a altura do microfone. Entendi. Então, é... o que eu poderia dizer é o seguinte, que... minha família achava que era cristão, né? Nós é... nós é... nós éramos, na verdade, ligados a essa linha esotérica, né? E era uma vida de perturbação, né? De perturbação maligna, nossa casa, muitas manifestações estranhas, né? Que eu presenciei quando menino e que fez da nossa vida, assim, um... Que tipo de manifestação estranha, assim, que você... Por exemplo, quando eu morava em São Luís, né? Uma noite a gente acordou, o fogo do fogão de lenha tava aceso, não tinha ninguém na cozinha, não tinha ninguém. Aí a minha mãe gritou do outro quarto, tá vendo, filho? Você tá escutando? Tem alguém na cozinha, aí nós fomos na cozinha, né? Aí o fogo que supostamente tava aceso, que a gente via a claridade lá do quarto, estando na cozinha, tava apagado. E não tinha... o fogão parecia que tava fervendo feijão. Você ouvia o som, mas não tinha nada. A gente ouvia. A gente ouvia do quarto, mas na cozinha não tinha nada, tava frio. E a gente via, escutava esse barulho, né? Então, era uma vida de muita perturbação, assim, de muita briga, de muita encrenca de parentes, todo mundo morando muito próximo, né? E aquelas coisas, assim, que se percebia que era uma vida infernal mesmo. Então, era de pobreza extrema, porque hoje, quando você fala de pobreza, todo mundo mora numa casa com luz, tem, às vezes, tem que ter um ar condicionado. Tem uma TV, uma internet. Tem uma TV, tem internet, tem tudo aqui lá. Não, aqui lá a gente morava, não tinha cama, né? Cada um dormia num paninho no chão, minha mãe fazia ali uma coisa mais confortável, né? Depois fez as tarimbas, que seria uma coisa parecida com cama, fincava uma estaca de pau e fazia umas tábuas em cima e colocava um colchão de palha, né? Muitas vezes, né? Não tinha coberta, não tinha lençol, nada. Não tinha as coisas básicas, né? Naquela época, a gente sempre tinha comida, arroz, feijão, essas coisas, quando morava no sítio. No sítio nunca faltava, mas quando você vem pra cidade, na cidade era uma vida muito miserável mesmo, né? Aí, se não fosse, se não tivesse sido Deus mandar a igreja, né? E a igreja chegar pra nos cuidar, não tinha médico, não tinha remédio, não tinha nada, porque a igreja nos ajudou poderosamente. A igreja chegou primeiro através do rádio ou chegou antes, de alguma outra forma? Como é que foi? Então, nós conhecemos a igreja através do rádio, né? Nós morávamos em São Luiz e a minha avó, ela era, assim, a chefe da mesa, né? Nós funcionava na casa da gente um tipo de um centro espírita, alguma coisa assim, né? Eu não, não, não dá pra dizer exatamente agora. Então, a minha avó começou a ouvir um programa de rádio que era apresentado pelo pastor Ayrton Justos, que era o pastor da igreja de Maringá, jovenzinho, né? Ele já é falecido hoje. Ele era bem jovenzinho, isso era o ano de, talvez, de 1961. Então, ela começou a ouvir a mensagem e um dia, em especial, Deus visitou ela de uma forma muito clara, por quê? Porque o pastor estava pregando, Jesus está dizendo, você está cansado, vem a mim. E ela achou que o pastor estava falando com ela. Ela era cega. Ela era cega e começou a responder ao pastor, não, eu estou cansado, não suporto mais isso. Então, Jesus te chama, ele tem alívio pra você. Ela foi naquele diálogo, naquele diálogo, chegou um momento que o pastor disse, então, se você quer aceitar Jesus, coloca a mão no rádio. Eu vou lá por você. Então, a minha avó fez isso, foi lá, colocou a mão no rádio. Dona Carolina, né? Uma negra, cega, dona Carolina, ela colocou a mão no rádio. Naquele momento que ela estava com a mão no rádio, e o pastor orando, disse que ela sentiu como se saísse da cabeça até as pés, uma casca. Aí chega a me arrepiar. Ela foi uma casca saindo e ela disse que como que o Cristo estivesse flutuando, ela se sentiu uma nova pessoa, uma outra pessoa. E naquele dia, então, ela teve um encontro com Cristo mesmo, de libertação. Aí, uns 15 minutos depois, talvez nem isso, não sei se 15 ou 20 ou 5 minutos, não sei quanto, minha memória não guarda, mas minha avó me contou que bateram palma na casa dela. Então, era uma senhora trazendo uma outra moça que estava perturbada. que estava perturbada. Aí, ela disse, dona Carolina, eu vim trazer essa mulher aqui para só libertar ela, que ela estava possuída por um espírito que estava... Porque antes ela era a principal, assim, que... É, a mãe de santo. A mãe de santo, vamos dizer assim, né? É, vamos dizer assim, aquela mulher que dava os passes, eu não sei exatamente. Não estou aqui querendo desrespeitar o pessoal espírita, nada disso, mas só contando os fatos. Então, ela disse assim, chegou lá e disse, olha, está aqui, está perturbada. Aí, a mulher disse, olha, pode livrar ela. Aí, a minha avó disse, não, mas eu não posso agora. Mas por quê? Porque eu acabei de receber oração do pastor ali, no rádio, e eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu não posso mais. Não posso mais fazer isso. E ninguém falou para ela que ela não podia mais, né? Ninguém falou nada, ela nem tinha ido na igreja, nem tinha conversado com... Não, não posso fazer mais isso, eu agora sou uma nova pessoa. Ela tinha essa convicção. Ela era uma nova pessoa. De fato, uma revelação de Deus mesmo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? Sim. Ela tinha, surgiu essa convicção. Daí, ela pensou assim, olha, eu não posso mesmo orar para essa mulher agora, mas eu posso fazer uma coisa, eu posso repetir a oração que o pastor mandou eu repetir. Aí, ela fez a mulher começar a repetir. E quando chegou no meio da oração, eu recebo Jesus como meu salvador. A mulher endemonizou mesmo. Endemonizou. Aí, a minha avó, contando para mim isso, anos depois, disse assim, olha, se fosse outro tempo, aí eu falava para aquele espírito entrar em mim, eu libertava aquela mulher, né? Porque eu sei lidar com esse espírito, né? Mas aí, ela disse, mas eu não posso agora chamar um espírito maligno para vir dentro de mim, porque eu agora sou de Jesus. Então, ela teve uma ideia. Ela olhou para a mulher que estava endemoniada e disse assim, em nome do Jesus que eu aceitei no rádio, sai dela. E aquela mulher ficou liberta. Nunca mais ficou possuída pelo espírito maligno. E assim começou a minha avó ser uma influência de bênção na vida das pessoas, o que para mim foi determinante, porque a minha fé em Cristo veio oriunda da fé da minha avó. Da avó Carolina. É, que a minha mãe ainda não era convertida. Porque eu sei que como ela era cega, ela, a partir daquele momento, eu sei que ela queria começar a frequentar a igreja. E aí, como é que ela ia para a igreja? Eu era o netinho. Eu era o netinho. Como eu tinha sido assim, ela tinha sido ama de leite meu, ela, para mim, ela tinha uma filha, né? A chamada tia Tereza, que faleceu, inclusive, alguns meses atrás, ela amamentava a tia Tereza, que era mais ou menos da minha idade. E a mãe teve algum probleminha de amamentar a mim. Então, ela foi ama de leite minha. Então, ela pegou o netinho favorito. Era o netinho favorito. E ela foi transferindo para mim toda essa devoção a Deus, de fé ao Senhor, né? Me ensinando as verdades sagradas, né? Então, foi assim que surgiu a fé em Cristo na minha vida. Conhecendo as histórias da dona Carolina, uma mulher que muitas vezes me pegou no colo e ficou lá insistindo comigo, olha, você vai ser um homem de Deus. Então, como homem de Deus, ela foi me ensinando, me doutrinando ali por muito tempo, né? Muito especial essa história da... Assim que começou a fé na nossa casa. E você lembra, assim, quando foi a primeira vez que você foi para alguma igreja? Quando foi esse... Me lembro, quando nós mudamos aqui para Floriano, aqui na Vila Operária, não, Floriano não, aqui na Vila Operária, na Travessa Botafogo, depois nós fomos para Floriano. Então, nesta ocasião, eu me lembro que nós descobrimos que era a igreja nossa. Nós fomos para outras, mas nós descobrimos que a igreja que nós estávamos atrás, que era a igreja missionária, ficava ali, perto do Parque do Engarro. Perto daquela época tinha um mercado ali atrás. Então, nós descobrimos que era ali e que tinha um ambulatório médico, que cuidava das pessoas. Era ali onde é o Maringa Parque hoje? É, onde é a nossa igreja hoje, lá na Santos Dumont. Ali, no lugar do Maringa Parque, era um hospital modelo. Do lado é a nossa igreja. E do lado do hospital modelo tinha um laboratório, tinha um ambulatório, que atendia as pessoas necessitadas, que era feito pela igreja. Feito pela igreja missionária, a igreja missionária que fazia. Então, a minha avó precisava de alguém para ir. E a minha avó veio junto, para estar conosco, para morar conosco ali na Travessa do Botafogo. E a minha avó precisava de alguém para ir com ela na igreja. Quem foi? Eu. Então, eu me lembro, a primeira vez que nós fomos para a igreja, eu tinha mais ou menos cinco anos, cinco e pouco. Eu me lembro que nós chegamos na porta da igreja, eu lembro disso, porque eu nunca tinha visto lugar com vermelhão, os pisos encerados, de vermelhão, de cera. Tão bonito. E me lembro também, porque tinha uma enxada na beiradinha, que a gente rapava o pé naquela enxada para eu tirar o barro. E eu me lembro que eu olhei lá na frente, tinha um homem falando. E naquele momento eu tive um pensamento, uma voz falou comigo assim, como um pensamento lá dentro. Você vai ser igual àquele homem ali. Eu falei, eu vou ser igual àquele homem. Eu gostei tanto daquilo, sabe? Eu vou ser igual àquele homem. E eu acreditei, sabe? Eu vou ser igual àquele homem. E veja como é que Deus é. Deus estava falando comigo, porque depois, no ano de 1980, eu me tornei o pastor auxiliar daquele homem na igreja da rua Santos Dumont, em 2001, hoje, no fundo das lojas americanas. E eu me tornei o segundo pastor. Ele é o primeiro e o auxiliar dele em 1980 e nunca mais. Deixei, me tornei o titular. E foi dessa forma que eu vi a igreja. Levando a minha avó, que era cega para o culto. E que diferença você percebeu, você contou que vocês viviam numa miséria muito grande, teve alguma diferença, assim, essa conversão, essa mudança, a entrada de Jesus na vida de vocês, não só de forma espiritual, mas também de forma, na vida como um todo? Pode colocar o microfone assim um pouquinho mais perto, que parece que está ficando baixo, o pessoal está comentando. Acho que eu vou ficar mais próximo aqui. Ou você pode puxar assim, não tem problema. Eu não estou gostando de ficar encostado lá atrás. Bom, houve, sim, muitas diferenças. Muitas diferenças. Eu acho que uma das coisas que... Como é que seria? Assim, um quadro. É como se tivesse entrado uma luz dentro de um quarto escuro. A priori, essa luz ofuscou. A gente não estava acostumado com tanta luz. Mas, pouco a pouco, os nossos olhos foram abrindo e nós fomos se adaptando com a luz. Na minha casa, como meu pai não era cristão, minha mãe não era cristã, então, eu estava num processo de conversão que durou muitos anos. Até com 15 anos, quando eu tinha 15 anos ainda, de vez em quando, nossa casa era perturbada pelo mal, porque ainda não havia uma conversão genuína nos meus pais, tanto no meu pai como na minha mãe. Mas eles eram religiosos. Eles acreditavam na Bíblia. Acreditavam na Bíblia mesmo. Assim, mas não eram praticantes da verdade. Demorou muito tempo para isso. Mas, na minha vida, as coisas foram sempre me modificando. Eu via. Por quê? Porque Deus foi colocando dentro de mim sonhos. Eu comecei a ver que Deus queria, através da minha vida, mudar a realidade dos meus pais. Mudar a realidade dos meus irmãos. Então, eu fui talvez o único filho que gostou, começou a gostar de aprender a escrever, de aprender a ler, de se devotar aos livros, de gostar da Bíblia. Os demais queriam gostar de outras coisas. Então, eu vi que havia uma coisa acontecendo. Algo diferente. Algo diferente acontecendo na minha vida. E isso foi lentamente transformando. Como diz lá naquele texto de provérbios que a luz que vem de Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando. Eu vejo que essa luz ainda continua brilhando, fazendo coisas acontecerem na minha vida e na vida dos meus familiares. Mudanças, por exemplo, a pobreza extrema foi, ao longo do tempo, dando lugar para uma pobreza mais decente. Um pouco mais de condições básicas, pelo menos. A casinha já tinha luz. Era uma casa alugada de dois cômodos, depois passou para uma de quatro. Depois já não era mais uma casa alugada, já era uma datinha que a gente estava comprando para construir. Então, a gente foi vendo essas mudanças acontecendo. Também o nosso ambiente de casa começou a ser um ambiente de cântico. No final da tarde, naquela época, nós tínhamos madeiras, tocos na frente da casa. O que era uma música que vocês cantavam, assim, bastante nessa época? Ah, tinha uma música que nós cantávamos bastante, era aquela Atribulado Coração. Atribulado Coração, descanta-ra-ra-ra, em Cristo encontrarás, consolo, paz e seu perdão. Acho que eu não lembro. Sim, dele tu receberás. Isso daí do meu tempo de criança. E a minha avó e meus tios abriam vozes, aquele sangue africano, fazia essa gente ali, um coral maravilhoso. Então, para mim, essa música é uma música muito especial, no final da tarde. E também aquela outra, consegue, eu andei, perdido, vaguei, longe, longe. São canções que foram marcando a minha vida de uma maneira muito especial. Então, essas coisas nós fomos vendo. E é claro que o cristianismo, a fé em Cristo, ele faz mudança, mas depende muito da pessoa que tomar a decisão por Cristo. Então, eu vejo na história da minha família que os familiares que tomaram a decisão por Cristo experimentaram mudanças mais significativas. Tem alguns que sofreram o reflexo dessas mudanças, mas não experimentaram as mesmas mudanças porque não se comprometeram com isso. Foram abençoados de alguma forma, mas não tanto quanto aqueles que, de fato, se comprometeram. É porque a fé em Cristo, essa é uma coisa muito especial. Ela transforma a gente em uma pessoa de superação. É o que o pessoal chama de resiliência, né? Mas a fé em Cristo, ela leva a gente a superar os momentos. Eu até penso que a fé em Cristo, ela faz mais do que a resiliência. Porque resiliência, que é um termo... Bom, eu aprendi, pelo menos na faculdade de psicologia, né? E é um termo que ele vem, acho que se não me engano, da física. Mais ou menos dentro de uma ideia assim, vamos supor, tem um material que ele se quebra, se amassa, se destrói. E a resiliência é o que acontece quando aquele material retorna à forma original, né? Só que eu penso que a fé em Cristo, a gente entra mais num conceito de antifragilidade, que também é um outro termo, né? Desenvolvido por um matemático, né? Não me recordo agora o nome dele. Mas a antifragilidade eu acho muito legal porque acho que combina mais. Quando a gente sofre, quando a gente se quebra, a gente se destrói, a gente volta não do mesmo jeito que estava antes, a gente volta mais forte. É outra questão da superação, né? Você não apenas se junta, mas o que junta é novo e faz algo mais magnífico. Então, é o que eu vejo ao longo da vida, né? Que todos os embates, todas as frustrações, todas as tristezas, todos os vales, todos os obstáculos, quando a pessoa crê em Deus, aquilo ganha um novo sentido. Viver ou morrer ganha um novo sentido. Então, a gente passa a ver a vida com outros olhos. Então, você está sempre se reinventando, mas toda vez que se reinventa, inventa para melhor, né? É aquela ideia do conceito que eu falei de Provérbios 4,18. Que a luz da aurora, que a vida com Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando. Cada vez mais. Cada vez mais. E assim, como seu filho, né? E conhecendo várias histórias, né? E tudo que você viveu até hoje, eu penso assim, que uma palavra, bem isso que você falou, uma palavra que talvez te define perfeitamente é superação. Porque eu sei que você veio dessa pobreza extrema e eu sei também que você sofreu muito bullying. Tanto na escola, não só bullying, porque naquela época não tinha esse negócio de bullying, né? Antigamente a gente... Naquela época só tinha chaleira, panelada na cabeça. Apanhava do professor na escola, a molecada tirava sarro, xingava, colocava apelido. Como que você foi superando essa questão desde lá na infância, adolescência, depois no seminário, se tornando pastor. Tantas pessoas duvidando de você, olhavam pra você e falavam, ah, isso aí não vai dar em nada não, Jacó, não vai dar em nada não. Como que você via esse bullying, essa incredulidade das pessoas ao teu respeito? Porque tem muitas pessoas que sofrem isso hoje e qualquer coisinha que você fala, nossa, a pessoa já quer processar, porque me ofendeu, já chora, já tem depressão. Como que você conseguiu aguentar tanto essa pressão ao longo da tua formação? Eu falava pra você, a gente tá vivendo um momento bem novo, bem diferente. A gente tem esse negócio agora até de cota, dependendo da cor, né? Cor negra tem cota, cor parda tem cota, é uma pessoa de coisa, né? É um bocado de situações diferentes que a gente vê, que a gente percebe que esse mundo de hoje vai colocando. Pra mim, isso daí são grandes limitadores, porque já pensou você ir num médico ou ir num profissional e você saber que tá ali por causa que aquela pessoa tá ali? Por causa que teve uma cota, não porque ele, por conhecimento e não porque ele lutou, porque ele superou, né? Então, uma coisa que eu vou dizer pra você assim, o conhecimento que você foi criado pra um propósito, que foi o que a fé evangélica colocou no meu coração, sempre me fez olhar pros momentos de bullying como um momento de treinamento, um momento especial. Não vai ficar assim o tempo todo, não vai. Tá fazendo parte da minha vida. Eu vou dar a volta por cima. Não, é. Faz parte desse momento. Eu vou passar por isso. Não, mas teve uma época na escola, eu morava já, tinha acho que 12 anos em Astorga, que tinha um menino, um loirinho, aquele filho de uma mãe, que um dia desse, eu queria lembrar o nome dele, mas eu não consegui lembrar, eu já tentei descobrir o nome dele, mas descobri. Ele me batia todo dia na escola. Eu tava na quinta, eu tinha feito a dimissão, que é do meu tempo pra lembrar disso, que é de hoje, não adianta nem explicar porque não vai fazer sentido, mas eu tava lá na então chamada quinta série depois de ter feito a dimissão. Esse menino, ele me batia todo, porque eu não tinha roupa, eu ia com uma bermudinha, descalço, uma camiseta, todo mundo de gravata, e eu só vestido daquele jeito. Esse menino me batia, até que um dia eu resolvi, não, esse cara não. Falei com o japonêsinho, também apanhava dele, falei assim, ó, eram dois marginalizados, um japonês e um pretinho cinzenta, né, aquela cor assim de lumbriguento que eu tinha. Vamos se juntar e vamos pegar ele. Aí nós combinamos, eu e o japonêsinho combinamos, escuta aqui, vamos fazer o seguinte, vamos dar um pau nesse branquinho hoje, vamos. Aí nós fomos pra trás do colégio, todo mundo sabia que ia ter briga, o jacó mais o japonês contra o loirinho, não lembro o nome dele. Rapaz, mas nós pegamos esse loirinho, ele me deu um soco no nariz, sangrou bastante naquele dia, mas nós pegamos ele e impomos sobre ele o respeito, ele nunca mais bateu na gente, nunca mais tocou na gente, né, mas a gente adquiriu um certo respeito, mas eu sofri com isso, porque eu não podia contar pra minha mãe, porque se eu contato pra minha mãe, eu nem matia, porque eu apanhava lá também. Mas bullying, eu sofri muito com esse negócio de bullying, mesmo depois na faculdade, mesmo no seminário, os professores, eu me lembro uma vez que uma professora perguntou pra um colega meu, disse assim, esse jacói, ele é obreiro, que na igreja evangélica tem esse negócio, quando você está sendo preparado, eu já tomava conta de uma igreja, ele é um obreiro de direito ou de fato? E esse meu colega, ele era tão sabido, que ele falou assim, os dois, ele é de direito, porque ele foi nomeado por uma liderança pra estar na frente de uma congregação e de fato, porque ele tem um chamado de Deus e lidera muito bem um grupo de pessoas. A sua aparência talvez gerava esse preconceito. Porque o meu português era horrível, a minha aparência é desprezível, porque você veja bem, um homem com 1,55m, pesando 50kg, não tem barba, naquela época não tinha nada, português terrível. Então, era normal que as pessoas não acreditassem, mas o que conta na vida, filho? Não é se as pessoas acreditam, é se você acredita. Essa que é a coisa. E essa é uma coisa que eu sempre acreditei, sabe? Eu sempre acreditei que um dia as coisas iam mudar e foram mudando. Dá até vontade de chorar, né? Eu não quero chorar. Imagina nós dois chorando aqui. Essa é uma coisa que eu sempre aprendi com você. Não desprezar os pequenos começos, né? Igual hoje aqui, a gente está nesse podcast. É uma coisa nova, né? Eu nunca fiz isso, primeira vez. Eu tenho só a influência tua de rádio. Você sempre teve programa de rádio, desde os anos 80. E eu fui crescendo com essa influência, né? E é lógico. Eu percebo que essa é uma ferramenta que está dando muito certo. O pessoal tem dito que é a coisa do momento agora. E, poxa, a gente tem que ter isso, tem que começar. E eu vejo que o segredo não é ficar olhando agora para os resultados. Porque pode ser que eles sejam pequenos. Mas é a gente, poxa, eu quero ser usado por Deus. E se Deus me colocou aqui, eu vou alcançar pessoas. E quem eu alcançar vai ser abençoado. Eu acredito que já está sendo abençoado, filho, porque você é produto de oração. Eu me lembro que quando eu e sua mãe, já falecida, oramos por você, né? Era um dia 31 de dezembro de 1989. Nós oramos. Nós estávamos lá na vigília, no dia 31. Antes da meia-noite, nós demos as mãos. Tudo da virada. É, eu, você, eu, tua mãe e as tuas duas irmãs, a Rebeca e a Marência. De mãos dadas, eu fiz uma oração. Senhor, eu nunca mais vou falar a respeito desse assunto com o senhor. Eu queria muito ser pai de um menino. Se o senhor me der um menino, eu quero que o senhor me ajude a fazer dele um pastor. Senhor, eu vou dedicar esse menino para ser um servo do senhor. Seja pastor ou não, ele vai te servir. E eu falei, nunca mais falo com o senhor sobre esse assunto. E duas semanas depois, a sua mãe, a Leonice, chegou e disse, acredita. Nós oramos no dia 31 pedindo a Deus que me desse uma gravidez. Eu estou grávida já há três meses. Já estava grávida. Quando orou, Deus já tinha atendido a oração. É, Deus já tinha atendido. E eu tinha pedido. Eu que era um menino. Mas naquela época não tinha esse negócio da gente ver nada. Fazer exame rapidinho. Mas lá na Santa Casa, onde você nasceu, as enfermeiras eram ouvintes dos meus programas de rádio. E eram fãs. Então, uma delas me prometeu. Olha, botou uma cadeira num corredor por onde os bebês passavam para ser pesados. Ah, então vocês não descobriram que durante a gestação, o sexo? Não, então... Só quando nasceu? Descobriu. Descobriu. O doutor Natal, que era o pediatra que estava cuidando, o ginecologista que estava cuidando, ele mostrou através do doutor... Poxa, esqueci o nome dele. Zé Roberto. Que era um nordestino que tem ali naquela avenida do hospital Maringá. E ele me falou. Mas eu não acreditei. Até ele ficou bravo comigo. Poxa, tantos anos que eu faço trabalho, você acha que eu vou errar? Falei, não. Mas aí eu combinei com a enfermeira. Quando nascer, você passa lá na janela, abre a perninha dele e eu vou tirar uma foto. E ela fez isso, eu tirei a foto e corri para o Cinefotosom, ali, o ETA. O ETA. Na Piratininga com a Brasil. E naquela época eles revelavam o filme em 30 minutos ou 50 minutos. E também já tinha deixado combinado. Ela foi lá, eu fui lá, deixei o filme e elas revelaram o filme e eu vi. Era um menino. Então, Deus já tinha me concedido antes de eu pedir. Então, por isso, filho, os pequenos começam. Não tem grandes coisas, filho. Só tem pequenas coisas. Deus nos dá uma fé pequena para cada dia. Toda vez que nós colocamos em prática aquela fé pequena, surge uma fé maior para aquele momento que nós vamos precisar. Então, só não consegue grandes coisas quem não valoriza as pequenas coisas. Porque a vida não é feita de grandes coisas. São feitas de pequenas coisas. Pequenas coisas feitas com fé em Deus. E todo dia, em constância. Todo momento. Então, você está aqui fazendo aqui hoje. Para onde você vai? Eu fico imaginando, né? Porque quando eu era menino, a única coisa que eu queria era ter meu violãozinho, que ainda tenho ele hoje, nas costas, com a tua mãe, e cantar dentro da TCC, dentro do ônibus da cidade, que naquela época não era TCC. Eu queria apenas só fazer isso, ficar nas praças, cantando a pena de Jesus. Para onde ele me levou? Por que ele fez isso? Porque assim que eu fui fazendo as pequenas coisas, ele me abriu outras pequenas portas. E outras grandes portas. E as pessoas ficam dizendo assim, mas agora é uma grande obra. Mas a grande obra foi feita de pequenas coisas todos os dias. Da mesma forma como eu faço com o WhatsApp. Quando ninguém estava vendo. Quando ninguém estava vendo. É isso mesmo. Aí tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, do dia para a noite ele se tornou um sucesso. Mas não foi do dia para a noite. Esse dia para a noite aí custou muita lágrima, muito trabalho, muito esforço, muita madrugada. Eu me lembro de quando nós mudamos daquela... Nós estávamos na igreja, na Santos Dumont, né? Que eu recebi uma carta de uma senhora. Naquela época a gente recebia a carta. Hoje eu tenho saudade. Nessa carta a senhora me dizia assim, que coisa feia, hein? Há tantos anos o senhor fala que vai construir uma igreja grande, uma igreja grande. Eu fui na igreja do senhor, mudei da cidade, vim para Belo Horizonte, já estava falando. Aí eu fui lá na igreja do senhor depois de uns anos. O guitarrista é o mesmo, o senhor é o mesmo, o carpeio é o mesmo, o banco é o mesmo. Cadê aquela igreja nova de vocês? Nunca vai aparecer nada, né? Então eu fiquei pensando, né? E depois, um ano depois, nós já estávamos aqui. Tínhamos inaugurado a nossa igreja nova, né? Eu mandei uma carta para aquela senhora. A pessoa era a mesma. Isso significa que havia cumplicidade, fidelidade, lealdade. As pessoas estavam crendo naquilo. E agora eu mandei a foto para ela. Agora olha onde nós estamos, né? Parecia que era da noite para o dia, mas tinha sido anos de pequenas coisas. Mas aquele menino, então, que você era pobrezinho, foi superando, crescendo, foi para o seminário, foi sem querer ficar provando para as pessoas alguma coisa, mas fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, se casou, conheceu a Leonice, minha mãe, teve minhas duas irmãs, depois teve eu, como você contou agora. E aí, lá pelos, acho que o ano 96, 95, 96, a minha mãe, ela descobriu um câncer e aí iniciou uma nova fase de superação que continuou depois do falecimento dela em 2001. A gente tem visto hoje muitas pessoas perdendo marido, esposa, filhos para esse vírus, né? A pandemia toda do Covid-19. E como que foi para você a superação do luto, né? Como que foi, trabalhando nessa ideia de você como um superador, né? Como que você conseguiu superar mais esse momento tão difícil na sua vida? Então, foi o momento mais difícil mesmo, né? Você acha que foi o momento mais difícil da sua vida até hoje? Ou você já passou por outros piores? É que na etapa da vida, até na etapa da minha vida, foi o pior. Até aquele momento? Foi o pior. Foi o pior momento, porque você perder o amor da sua vida, né? Eu conheci tua mãe num ponto de ônibus, vindo da igreja. Eu não sabia ainda, eu não tinha ainda, eu não sabia quem seria a esposa que eu ia repartir a minha vida, né? Quando eu vi Leonice no ponto de ônibus, vindo da igreja, eu também vindo da igreja, não era a mesma igreja, mas vendo. Então, eu queria que ela fosse a minha esposa. Então, eu pensei que envelheceria, né? Essa foi uma grande tristeza, né? Eu queria ter envelhecido com a Leonice. Então, naquele momento, foi assim, eu fiquei sem chão. Parecia que eu flutuava, né? Mas, antes dela morrer, Deus me deu uma experiência muito linda. Estava com o doutor Miguel, o doutor Miguel, ele trabalhava ali na... Tinha uma clínica no Hospital Maringá, que ele fazia os exames, é um japonês. E ele gostou de mim, Deus colocou ele para ser um irmão querido. Até hoje, eu tenho um relacionamento com ele. E o doutor Miguel, ele me disse assim, olha, a sua esposa vai morrer nas próximas semanas. E ela vai... O câncer já está no cérebro, provavelmente ela vai ficar meio assim, fora de si, vai dizer coisas que não queria dizer, mas ela vai passar por um momento muito delicado, vai ser um momento muito difícil para o senhor. Então, eu saí de lá, ele me puxou assim, eu me lembro que ele me puxou, colocou a cabeça no ombro e eu chorei um pouquinho com ele. E eu saí do hospital, estava ali naquela... quase de frente com o antigo, onde antigamente era o NSS, e eu saí ali, com aquela avenida, acho que não é Alves Martins, eu saí ali, eu parei e eu vi assim, o céu parecia azuas, conversa longe, tudo assim, parece que distante. Aí a voz, um pensamento aqui dentro, falou assim, olha, você tem que escolher. Você pode ser um homem frio, incrédulo, porque Deus não está livrando a tua esposa dessa situação. Você pode se tornar uma pessoa incrédula, amarga, ou você pode, a voz diz assim, confiar em mim. E aprender as lições que eu vou lhe ensinar para abençoar outras pessoas. Eu me lembro, filho, minha mulher não tinha morrido ainda, naquele dia eu tomei a decisão. Eu vou ser aquela pessoa que eu vou aprender as lições e vou contar para as pessoas. E nessa fase que ela ainda estava doente, você já pensava assim, ela vai morrer, não vai ter jeito. Ou você era aquela que cria, não, Deus vai fazer o milagre até o fim. Como que foi? Não, eu depois de, bom, foram cinco anos caminhando com a tua mãe. No câncer, né? No câncer, né? Então, nos últimos seis meses eu parei de trabalhar, sete meses, e fiquei em casa. Naqueles sete meses eu sabia que ela iria morrer. Vinha aquelas profetadas, aquelas pessoas que ficam dando profecia, que tal dia vai estar assim, assim. Mas a voz de Deus sempre me falou com clareza. Já era, Deus me preparando que a tua mãe não seria curada, que o propósito de Deus já tinha se cumprido na vida dela, né? Ela tinha tido uma vida muito sofrida quando criança, né? E ela já tinha vivenciado isso, então, eu entendia. Nesses últimos sete meses, dos cinco anos que eu vivi com ela, eu percebi claramente que Deus não iria curar, mas que Deus faria algo maior com a vida dela e com a minha vida, que seria maior que a cura. E o que ela falava pra você, assim? Ela sentia também que iria morrer? Quinze dias antes da morte dela, nós estávamos ali naquela clínica onde faz radioterapia, em frente ao depósito, ou aquela casa Tiradentes, né? Ali, grande. Tem um na esquina. O depósito Tiradentes ali? É, na esquina tem lá uma clínica, o médico muito querido, ele largava, por ser pastor, ele deixava eu ficar por último, então não tinha que passar o dia inteiro esperando, então ele atendia todo mundo e eu chegava por volta das cinco e meia. A gente estava lá esperando pra fazer radioterapia na tua mãe, quase chegando à morte. Então a tua mãe pegou assim a minha mão, que eu estava ali, e ela me puxou a mão assim, como se eu estivesse abraçadinha. E ela disse assim, olha, meu bem, se prepara, porque eu vou morrer, eu não vou ficar com você. E eu, naquele momento, falei pra ela, não fala assim, não fala assim, e nós choramos. Foi a única vez que nós conversamos sobre essa questão de que ela morreria. Eu disse, não, não fala assim, e nós choramos, só foi isso. É a única vez, né, era olhares, nossos olhares diziam mais do que qualquer palavra. É, não foi fácil não, mas Deus foi fiel até aqui. Demais, eu não posso reclamar, sabe, tudo que passei, tudo que vivi, só me mostra que Cristo é demais. É, mas, mais uma vez, o tempo passou. Já? Não, a gente ainda tem 18 minutos pra gente conversar. Mas eu tô dizendo, o tempo passou, depois da perda da mãe, né, falecimento dela. E nos dias de hoje, recente, talvez dois anos atrás, não me lembro, um ano e meio, você também descobriu que você tá com câncer. E como que foi pra você ficar sabendo, tô com câncer, tendo todo esse histórico de superação, tendo perdido a esposa, pro câncer também, né, como que foi pra você receber essa notícia, ó, você tá com câncer. As pessoas pensam que pessoas de fé não sofrem com medo. As pessoas pensam que pessoas de fé não sofrem com ansiedade, não sofrem com incredulidade. É uma grande mentira. Eu, primeiro, fiquei apavorado. Porque você já pensa numa pessoa com câncer, então você já pensa em todos aqueles quadros que a televisão, muito obrigado, faz favor de repartir pra gente, né, como agora eles fazem nesse período da Covid, mostrando aqueles casos na UTI, que só causa pânico pra sociedade. É uma irresponsabilidade, eu diria, sabe? Então, eu fiquei em pânico, sabe? Eu fiquei, como é que eu diria assim, eu lutei. Fiquei depressivo até uns dias. Mas essa que é a coisa, a fé, ela não nos livra da angústia, mas na angústia a fé nos livra. Então, chegou um momento que eu tive que falar honestamente com Deus. Falei assim, ó, pera lá. Ué, não tô entendendo mais nada agora. Mas já, né? Então, eu penso que nesse período de câncer, o que Deus fez foi me mostrar, me levar pras escrituras pra que eu pudesse entender mais sobre o que é propósito. Quem tem a última palavra. Então, eu comecei a ver que aquele câncer, na verdade, o câncer nunca vai me matar. Eu nunca vou morrer de câncer. O câncer vai ser um companheiro aí, se ele vai ficar, que eu tô achando que a Covid comeu ele. Que logo depois eu peguei a Covid também, né? Bem, desculpa. Então, o que eu percebo é que o câncer vai caminhar comigo para, como parte de um cenário aonde eu vou ter experiências com Deus, de dependência de Deus e que eu vou poder repartir pras pessoas. Então, para o propósito que Deus tem com a minha vida, de ser uma mensagem de corajamento às pessoas, Deus tem permitido situações aonde eu tenho aprendido, passado por experiências pra me contar como é que é. Ô pai, ó. Isso que você tá dizendo, eu penso assim, que se as pessoas entendessem isso, elas viveriam uma vida muito mais feliz. Não é muito mais feliz, não. A única vida feliz. Não tem jeito de... Porque, ó, a pessoa, poxa, tem gente que vive depressiva, se entristece, a gente se entristece mesmo. A gente também se deprime, a gente também desanima, a gente também tem medo. Mas se as pessoas compreendessem, se elas amassem de fato a Deus, muitos não amam, pensam que amam, mas se compreendessem, olha, puxa vida, eu tô guardado na palma das mãos de Deus, o câncer não vai me matar. O câncer talvez ele vai ser um instrumento de Deus cumprir o propósito dele na minha vida, mas quem guarda a minha vida, conta os meus dias, é Deus, eu tô seguro. Eu entendo que esse câncer é assim. Então, ele tá ali como um professor, me mostrando assim, cara, você foi criado pra encorajar pessoas. Então, experimenta a minha fé. Faz parte do cenário. Mas isso também é uma decisão que você toma. Claro, eu tive que tomar essa decisão de acreditar. Afinal de contas, eu acredito que Deus, como tá escrito no Salmo 139, viu cada um dos meus dias e que ele ordenou pra que eu vivesse por propósito dele. Então, se eu acredito, a diferença tá toda aí. É porque tem gente que às vezes fica esperando sentir, ter esse sentimento de, não, Deus tá me colocando nesse sentimento. Quando você sofre uma injustiça, você também tem raiva. Sim. Ontem mesmo eu fiquei com raiva. Minha vontade era de socar a pessoa, sabe? Mas aí quando eu paro e vou pensar, pera lá um pouquinho, é uma injustiça? É uma injustiça. Mas, ora, como é que Deus quer que eu aja nessa injustiça? Então, isso tudo muda, sabe? Então, quando eu fui pra ver, eu tô com câncer, não posso negar. Mas, olha, como é que um homem que crê em Deus passa por câncer? Porque todos nós vamos morrer. Um dia ou outro. Como é que um homem de Deus, uma mulher de Deus, enfrenta um câncer e vive com alegria perante Deus? Esse é o grande desafio. E eu posso dizer pra você, olha, só quando as pessoas perguntam, acho que eu lembro que eu tô com câncer. Se não, eu não fico pensando nele, eu vou vivendo a minha vida, enfrentando com todo o cuidado das coisas que eu tenho, indo ao médico sistematicamente, fazendo todos os tratamentos que têm que ser feitos. Mas, para mim, não é o que o câncer tá fazendo comigo, no meu corpo, mas o que ele tá viabilizando pra que eu dependa de Deus e o que Deus tá fazendo comigo que eu posso contar pras pessoas pra vivenciar isso. Então, isso pra mim é claro. Então, quando eu vou fazer um exame médico, vou fazer uma ressonância médica daqui a alguns dias, eu tenho que fazer algum outro procedimento. Então, claro que a minha mente fica acelerada, é claro que vem aquele esquadro todo, mas logo em seguida vem aquela paz da bonança que é, eu tô seguro, na mão de Deus e pronto. Porque um dia eu vou pra eternidade mesmo, eu vou ter que largar esse corpo e eu largar lá com a sua mãe desse corpo, que pelo menos lá no céu eu tenho certeza que eu não vou ser tão pequenininho do jeito que eu sou aqui e nem gordinho também, porque eu não quero ser gordinho nem pequenininho lá no céu. E a única maneira de usufruir da eternidade é passando pela morte, não tem jeito. Ela é a travessia, né? É a travessia. Ou o arrebatamento da igreja. Tomara que seja assim, né? Estou gostando mais da ideia do arrebatamento. Mas, ó, então pensa bem, você com esse cenário agora de enfrentando câncer, que eu sei que tá tudo equilibrado, né? Não tem nada... Como é que tá aí os exames? Não, eu tô de vigilância ativa, né? Então, os médicos têm achado que não adianta correr um risco de uma cirurgia agora, também não é caso pra quimioterapia ou radioterapia. Então, tá dentro do controle, tá tudo certinho. Vamos seguir pra frente. Ó, eu tô crendo que passei pelo Covid oito dias, quem sabe esse filho de uma mãe não comeu esse câncer e não levou embora, né? Nossa. Ó, mas eu lembro recentemente agora, não lembro se foi finalzinho de... Acho que foi dia 25 de janeiro, que você me ligou falando assim, ó filho, o pai tá sendo internado. Naquele momento, considerando o nosso contexto hoje, né? Do Covid você tá falando, né? Do Covid, quando você falou, ó, o pai tá sendo internado, Covid e tal, nossa, eu pensei assim, agora eu não vou ver meu pai nunca mais, ele tá indo pra morrer, porque é bem aquilo que você falou, a mídia vai pintando um quadro tão negativo e a gente vai ouvindo falar de tanta situação assim que o familiar despediu e depois nunca mais viu, porque também não pode nem ter velório e eu fiquei assim, eu confesso que naquele momento eu fiquei angustiado, assim, meu Deus do céu. E eu tinha o culto da quinta-feira à noite ainda, né, pra liderar, mas eu queria saber qual foi o teu sentimento naquele momento, que o médico falou assim pra você, ó, você tá mesmo com Covid, você vai ter que ser internado, porque o pulmão acho que tá com 30%, 40%, você vai ter que ser internado. O que que você sentiu naquele momento? Eu falei o doutor Daniel ali no Hospital São Marcos, o Hospital São Marcos pra mim é o melhor hospital de tratamento de Covid de Maringá, que me falou, eu falei assim, não senhor, fica internado coisíssima nenhuma, eu quero que o senhor me dá os meus exames aí, que eu vou procurar o meu médico, eu tenho câncer e quero que o meu médico opte nisso daí, ele disse, tudo bem, eu vou lhe dar os exames, você vai lá e liga pro teu médico e pega a tua mala e volta. Pega a tua mala, ele já sabia que ele ia mandar de volta. Aí no caminho, de novo, o Espírito Santo fala com a gente, né, Deus fala com a gente, de novo aquele pensamento, aquela voz, mas pera lá, você não acredita no propósito do plano de Deus, Jacob? Você não acredita no plano de Deus? Ora, vai ser uma grande oportunidade de você ficar internado no hospital com Covid e depois contar pras pessoas que o livro Resistência que você escreveu, que tá aqui, né? Sim. Vou tirar do cenário um pouquinho pra botar ali, ó. Sim. Esse livro que você escreveu funciona. Você não escreveu um livro sobre resistência pra vencer o mal? Coloca em prática agora enquanto você vai ficar hospitalizado. Então, aí naquele, vamos ver se ficou certo. Aí no hospital, eu já fui pro hospital, quando voltei pra casa, eu já voltei assim. Sabe de uma coisa? Ali vai ser um cenário de eu vivenciar o meu livro. Sim, criei as sete estratégias que comecei a mandar pras pessoas. E comecei a falar com as enfermeiras e médicos sobre aquilo lá. Então, a princípio, foi medo. Eu tinha que, todo dia, começar liderando minha mente. Eu tinha medo. Especialmente porque os enfermeiros falaram assim, pastor, você não tem mais um livro aí? Porque tem um rapaz que tá na UTI ali que precisa ler esse livro. Em vez de ajudar, só piorava. Então, aqueles quadros, viu? Mas pelo fato de entender que Deus havia me colocado ali e que eu iria testemunhar que aquilo que eu tinha escrito funcionava, aquilo fez uma grande diferença na minha vida. O meu quarto no hospital se tornou no santuário de Deus. Foi maravilhoso o tempo com as enfermeiras, com os médicos. Tanto que o médico chegou no dia, o senhor vai embora. Falei assim, escuta aqui, mas o senhor tá certo? Não tá pulando nenhuma etapa, não? Nem queria. Eu queria ir embora, mas não queria, porque eu disse, eu não quero pular nenhuma etapa. Eu quero ter certeza de que eu tô aqui cumprindo. Eu tô pronto pra também voltar pra casa. É, exato. Eu tô pronto pra voltar pra casa, mas eu não quero fugir daqui. O senhor não tá mandando eu embora só por causa que eu sou pastor? Não, 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 não. Tô mandando o senhor embora porque o senhor tá bem. Pode ir embora mesmo. Então, pra mim, aquele período foi inicialmente um período assim, depois voltando pra casa, ficou aquela expectativa, tinha dia que dava medo, porque a gente continua sentindo algumas coisas ainda. Até hoje sinto, né? De vez em quando eu tusso aqui por causa disso daí. É, o sequela do Covid no meu pulmão. Mas o sentimento do propósito de Deus faz a diferença toda. Que bom. Graças a Deus que agora você tá já 99% recuperado. O meu pulmão tá recuperado 85%. 85%. É, então ainda tem mais alguns exames. Ainda tem canseira um pouco, né? A canseira fica um pouco. Dor no pulmão, dor no rim, isso eu tenho. Mas é até dor no calcanhar, acredita? Tem coisa que fica que não tem cabimento. Eu não sei se o pessoal tem mandado alguma pergunta, mas ó, eu sei que a gente tá ao vivo aqui no YouTube, no meu canal do YouTube, Jacó Júnior TV, que é o nosso foco principal. Então, se você tá no Facebook, se você tá no Instagram, corre lá pro YouTube, tá bom? E se você tem uma pergunta, a gente tem ainda mais sete minutos, quem sabe dá pro Pastor Jacó responder uma pergunta de vocês aí. Então, pode mandar que minha equipe vai passar pra mim aqui, pra eu fazer a pergunta pro Pastor, pro meu pai. Nós não tivemos tempo nem de ler as perguntas no celular. É, então. Porque daí eu pedi pra Elianinha, ela tá lá pra verificar as perguntas e enviar aqui pra mim. Ela só enviou aqui, ó, quer ver que legal? Quem tava com a gente aqui, ó. O Todd, o Todd Hoopingartner, lá de Indianápolis, nos Estados Unidos, ó. Nos Estados Unidos aqui com a gente. Olá, Todd. Olá, meus amigos. Não posso esperar até que eu possa te ver novamente. Ele mandou aqui. Manda uma palavrinha pra ele, que tá vendo? Diga pra ele, inglês pra ele, que eu tô ansioso esperando ele aqui. Olá, Todd. We are long for to see you soon, brother. Bless you. E também, ó, o Vinícius, ele mandou uma pergunta aqui, ó. Pastor Jacó, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho a si mesmo quando jovem, que conselho seria? Qual a maior lição durante sua vida? Eu diria, Jacó, acredita mais, Jacó. Acredita mais e mantém o foco. Teve alguns momentos que eu desviei o meu olhar, sabe? Pra coisas que eu não devia ter desviado. Uma das coisas perigosas da vida, eu vou até falar, olhando ali pro Vinícius, né? Olhando ali pro Vinícius, uma das coisas perigosas são as distrações do caminho. Você tá andando na caminhada da vida e a vida vai tentar distrair você. A vida que eu falo é a incredulidade, as pessoas, a maldade, as circunstâncias. Vai tentar distrair você. O segredo é você ficar focado. Pra mim, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu quero Jesus. E quanto mais eu quero Jesus, mais feliz me torno. Mais me realizado me torno. Então, eu acreditaria mais e eu teria ficado mais focado. Eu não teria dado lugar a punhada de distrações que me atrapalharam no meio do caminho. Que criaram limites, muitas vezes até pra mim mesmo. Porque se tornaram obstáculos, laços nos meus pés. Você pensa que se você voltasse hoje, lá atrás, ainda jovenzinho, mas conhecendo tudo que você já viveu, tendo toda a experiência de hoje, como que seria a sua vida? Você acha que você teria conquistado muito mais, vivido muito mais? O acreditar que você tá falando aí pro Vinícius teria feito realmente essa diferença? Não, eu não posso olhar assim porque eu teria que olhar pra vida e dizer assim, lamento isso, lamento aquilo outro. Não, eu lamento meus erros, mas não o histórico que tudo aconteceu, né? Então, eu já pensei assim, eu pedi pra Deus, inclusive, até orei, Senhor, deixa eu sonhar, pelo menos, que eu voltei no tempo, mas eu não queria ver mais ninguém, eu só queria ver eu. Eu queria ver quando menininho, eu queria ver eu, eu queria me ver criança, e eu queria entrar no meu pensamento pra ver os pensamentos, como é que era o rosto daquele menino que sonhava tudo, que sonhou, que o Senhor levou muito além, né? Então, eu não posso dizer assim que a minha vida... Não, não, a minha vida é maravilhosa, é gloriosa, com todas as tragédias, com todas as frustrações que eu tive, frustração, eu tenho várias durante todo o dia, né? E, não, eu não acredito que se eu voltasse lá e eu pudesse refazer, seria mais extraordinário, porque eu acredito que o propósito de Deus se cumpre. Mas, se eu tivesse o propósito, se eu tivesse condição de voltar, e eu tivesse o jeito de corrigir meus erros, talvez eu teria sido muito mais feliz do que sou hoje, muito mais realizado. Ó, mais uma pergunta aqui, a gente já tá terminando. A Ivone mandou assim, Pastor Jacó, como você faz o seu devocional? Eu tenho, todo dia cedo, eu levanto, eu pego, vou pro meu cantinho, lá no meu apartamento, e eu pego, eu tenho uma carta da Bíblia, um livro da Bíblia que eu estou lendo, e não é pra preparar a mensagem, e eu leio dois ou três capítulos e pego frases, e fico pensando naquelas frases. E eu pego, componho pensamentos daquelas frases, que muitos deles são traduzidos em mensagens que eu envio pelo WhatsApp, ou nas pregações que eu faço na igreja, ou na televisão, ou no rádio. Eu sei que você tem uma lista de transmissão no WhatsApp, e que você manda mensagem pra perto de seis mil pessoas. Qual que é o teu número do WhatsApp? Fala pro pessoal aí, quem quiser receber também. 984-23-0448. Não sei se o pessoal da produção tem aí fácil, mas depois a gente pode colocar também na descrição. Ah lá, tá lá, ó. Tá aí o WhatsApp, 984-23-0448. Como que faz daí, Pastor? Só mandar um oizinho? Não, coloca lá o seu nome, né? Eu me chamo fulano de tal, e quero receber as mensagens. Mas pelo amor de Deus, não coloque esse nome em grupos, e nem em lista de mensagens, e não envie vídeos pra mim com mais de um minuto, porque eu não tenho como ver. É pra você apresentar seus pedidos de oração, eu vou orar por esses pedidos, e enviar mensagem pra você diariamente, de encorajamento. A gente tá faltando aqui um minuto pra gente terminar, lembrando que a gente tá ao vivo, aqui no YouTube, já com a Júnior TV, mas também pela Melodia FM 100,5. E esses últimos segundos eu queria deixar pra você dar aquela palavra final de bênção, ou até quem sabe terminar fazendo uma oração, abençoando aí o pessoal que tá nos acompanhando. Eu quero falar com você o seguinte, alô, você que tá comigo também na 100.5. Bem claramente pra você, Deus tem o controle de tudo. Esse momento não está no controle do Covid. Deus por trás do Covid está fazendo algo que ainda nós não vemos e não percebemos. Mas vai chegar o momento que Deus vai abrir nossos olhos, nós vamos ver quão grande é o nosso Deus. Nós temos uma fé pequena, mas nós temos um Deus grandão. E se a nossa fé estiver nesse Deus grandão, nós faremos proeza com ele, nós faremos o impossível se tornar possível. Eu abençoo a sua vida e espero você no culto amanhã às 10 e às 18 horas, na Gaspar Ricardo 88. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó pai, valeu, hein? Valeu. Obrigado. Obrigado por estar aí comigo, começando aqui esse projeto novo, já com a Júnior Podcast. Sucesso, eu te abençoe. Obrigado. E ó, semana que vem, sábado que vem, meio dia, a gente vai estar de volta aqui ao vivo na Melodia FM 100,5, ao vivo também no meu canal do YouTube, Jacó Júnior TV. Vai lá, se inscreve pra você receber a notificação quando a gente entrar ao vivo aqui. E daqui a pouquinho eu vou postar uma foto nossa lá no meu Instagram, arrobajacójúnior. Vai lá, me segue pra você acompanhar tudo. E eu quero pedir pra você deixar seu comentário lá no meu Instagram. O que é que você achou do nosso podcast? Manda sugestões do que a gente pode fazer, e quem é que a gente pode convidar pra bater um papo legal aqui também. Fique com Deus. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. Tamo junto. Jacó Júnior Podcast. Valeu! Valeu!